Imagina a aliança Quem gosta mais Da Ucrânia O Peter Ou o mamãe falei Disputa-se errada Imagina se eles fazem uma aliança Qual que é o ponto? Pegue e já faz esses empréstimos mais desgraçados de terra Que tá tendo pros Estados Unidos E daí tu coloca umas oito bases militares ali E aí culpa os russos por colocarem O país deles perto das bases Militares americanas Qual que é o ponto? Ah não, porque o Ocidente está defendendo a Ucrânia Cara, o Ocidente não tá defendendo a Ucrânia Tá sacrificando a Ucrânia justamente porque O interesse dos atlantistas, o pessoal da OTAN É detonar a Rússia Isso aí já é claro Se não fosse a OTAN teria sido Dissolvida logo depois da queda da URSS Ela foi feita Pra manter a Alemanha sob controle Os americanos com uma presença na Europa E os soviéticos fora Entendeu? É pra isso que serve A princípio Essa que é a propaganda Agora pra que tá servindo? Pra sacrificar os ucranianos A Alemanha domina basicamente a Europa Imagina vocês Que a Que a União Europeia É uma forma que o pessoal tentou usar Pra diminuir as inspirações imperialistas alemãs A piada vem pronta A piada vem pronta Como vocês conseguem ver uma coisa dessa? Entendeu? E o pessoal vai pegar e poder reclamar de qualquer coisa Ai, porque política de apaziguamento Não funciona Porque, sei lá Hitler Vamos pegar e dizer isso Cara A moral Eu nem vou sentar aqui porque Corre a fofoca que vai ter uns vídeos interessantes De um canal E eu tô pensando em recomendar Sobre o tema Então Imagina que o pessoal que gosta de história Eu vou mandar um canal mais focado em história Porque eu sinceramente Se eu for pegar e entrar nesse assunto ai Vai ser Muita coisa E eu não vim pra esse tema Mas, novamente Querem pegar e ler alguma coisa interessante? Pô Vão atrás dos artigos anti-guerra do Hofbard O Hofbard tava falando sobre a guerra no Vietnã E vocês podem traçar paralelos Porque tu tem um poder imperialista Invadindo um território E vocês vão notar que Ele não era pró-Vietnã E ele não era pró-Estados Unidos Ele era anti-guerra Então ser pró-algun dos lados É pró-guerra Tu quer que o outro lado vença Não existe vencedor numa guerra Quem acha que existe vencedor numa guerra Simplesmente assume que guerras Não são deletérias Entendeu? Guerras tu vai fazer o que? Tu vai pegar E sair queimando as coisas Vai sair queimando recursos Pra poder pegar e empurrar Tos objetivos à força Não houve expansão da OTAN Expansão da OTAN foi voluntária O problema da expansão da OTAN É que é o seguinte Ela foi feita sobre a quebra de um acordo Que houve junto com os soviéticos Antes da queda Da dissolução da União Soviética E a expansão da OTAN Não é meramente Eu quero entrar e tu tá dentro Tem que ser aprovado Então a OTAN não expande Unilateralmente Por uma pessoa falando Eu quero participar E pum Ganhou 10 de membro Ganhou selinho de aprovado Membro verificado Essas coisas O selinho de verificado no Twitter Não é assim que funciona Tem que ser aprovado Pelo conselho da OTAN Então não é meramente voluntário É um acordo bilateral de participação O cara tem que ser aceito pelos membros E tem que querer virar membro Esse que é o ponto O problema aqui Foi feito que não era Pra colocar novos membros Perto da Rússia E agora estão querendo colocar a Ucrânia É tipo Ah, mas os russos lá O Putin invadiu Vocês acham que não teve provocação? Teve provocação de ambos os lados Teve treta de ambos os lados Só que o pessoal atua Como se a Ucrânia fosse uma coisa Que existia, digamos assim Há milênios Com Como que é o nome? Com fronteiras definidas E coisas do gênero Cara A Ucrânia é tipo a Polônia Polônia não Existe o que? Historicamente Em dois mil anos Existiu o que? Trezentos anos Como um elfo polaco-lituano Que Meio que não conta tanto Uma beleza Que a Ucrânia também estava ali no meio Mas não era uma coisa própria Teve alguns anos O reino da Polônia E sempre foi Uma terra tomada por alguém Daí tu vai dizer o que? Ah não A gente é a favor Que então a Polônia Sei lá Entre em guerra Contra Contra a Rússia E pegue Carlingrado Para ela Que na verdade Isso aí é terra Se tu vai pegar e dizer Que o país tem o direito De reconquistar As terras Que são Nacionalmente deles Cara Vocês estão meio que Na mesma página Do titio Adolfinho Porque ele falava Essa história aí Do corredor polonês Aqui Dividir Branschwig Da Prússia Porque tu teve Aqui o Tratado de Versalhes E daí tu colocou A Alemanha Sobre o controle Da Polônia Isso aqui está errado Tem que invadir isso aqui E desfazer esse corredor polonês E reunificar a Alemanha Nas antigas Nas antigas Bordas do Império Alemão Nas antigas fronteiras Do Império Alemão Isso aí era o discurso dele Isso aí está sendo O discurso do Putin Beleza Agora se o cara Vai querer dizer assim Não, nós temos que manter Quem é Etnicamente Culturalmente Ucraniano No mesmo país Na verdade Está dando argumento Para os russos Porque eles estão querendo Tirar alguns russos Que estão na Ucrânia Porque aqui lá Não é 100% separadinho Não é tipo assim Ah, dessa linha Para cá 100% Ucrânia Dessa linha para cá 100% Russo Não é assim É uma mistura ali Não teve Consolidação nacional Por muito tempo Isso é uma coisa Muito De tipo Nem 50 anos Para cá Entendeu Só que o pessoal Age como se fossem Monolitos eternos Imutáveis Esse que é o problema O Peter Que é um cara Que não manja De geopolítica Querendo dar palpite Sobre isso E ainda financiar Um conflito Né Uma quase Terceira guerra mundial Com dinheiro de BR BR merece se fuder Cara Merece se fuder O cara Tem bitcoin E coloca Para financiar Carro Para ser explodido Pelo amor de Deus Ou para explodir Outras coisas Os caras Os caras são incríveis Até mesmo Se ele embolsar O dinheiro Se causaria menos dano Que o carro Na real Na mão do exército ucraniano Exato É o ponto que eu disse É como se o cara Pegasse Estivesse fazendo propaganda Dizendo Olha Eu sou um assassino de aluguel Eu vou lá Tento matar minha esposa Com um assassino de aluguel E no final O cara me passa a perna Embolsa o dinheiro E não mata minha esposa Eu vou fazer o que? Denunciar para a polícia Que eu tentei assassinar minha esposa Cometi uma agressão E o cara me passou a perna Esse aí é o caso Que digamos assim Está melhor para o Peter É o caso Que ele pega de mim Tipo Não Rir rir Leve vantagem E qualquer outro caso Que o Peter diga Não Eu realmente peguei E mandei a caminhonete Eu quero ver os recibos Eu quero ver O processo Que ele comprou a caminhonete Essas coisas E o cara vai pegar E dizer do que? E qual vai ser a desculpa? Ou não Porque se eu falar Daí os russos Sei lá Vão bombardear A fábrica da Ford Sabe Vai ser essa desculpa O pessoal aí Que agora ficou na dúvida Pô Será que o Peter Mandou a caminhonete mesmo? O pessoal ajudou Porque quer mandar a caminhonete Pergunta para o Peter Ele mandou a caminhonete mesmo? Ou vocês estão confiando Na fotinho Que ele colocou Tipo Ah Caminhonete sei lá Hilux 2024 Né E pô Comprar a caminhonete zero Cara Que merda Isso aí vai ser explodido mesmo Comprar a porra Daquela Comprar uma pampa Né Não Uma pampa não Porque se cair um missão Em cima de uma Primeiro que vai deixar as pampas caras Eu quero comprar uma para mim Mas se cair um missão aqui lá E tiver os dois tanques da pampa É 120 litros É um molotov Tamanho família Entendeu? Então uma pampa não Comprar uma saveirinho Não precisa ser mais que isso Cara Vai levar o que? Dois caras na gabine Dois caras na caçamba E uma metralhadora montada em cima Porra Né Mas não O cara quer pegar E se é pra Se é pra ter guerra na Ucrânia Tem que ser No luxo Pra quando lançar O novo Call of Duty Ele possa ter Digamos assim Lá o Ah Ah Ele possa ter a caminhonete Envelopada Com o canal do Visão Libertário Entendeu? Com o logo do Visão Libertário do lado É isso que ele tá querendo fazer É uma campanha de marketing Vocês são burros Vocês não sabem levar vantagem Vocês não são Vocês não são carioca O Peter é carioca Pá Agora vocês Agora a pulga tá atrás da orelha Entendeu? Agora a pulga tá atrás da orelha Agora que vocês se deram conta Que o Peter é carioca Vocês Hum Essa vaquinha tá me cheirando estranho Tô achando que o carioca Descobriu outra forma De tirar dinheiro de otário Olha só Ninguém vai ganhar Nem perder Todo mundo vai perder Sápios mulher Aham Obrigado pela nossa live Ela estava grande aqui em casa Mas agora eu posso lavá-la De forma tranquila É bom pessoal Vocês tem que pegar E estar em dia Com o seu lado feminino É por isso que esse tempo Eu bati o carro Não Brincadeira Não Eu soltei essa zoeira aí Faz um tempo A Rússia não queria invadir Invadir toda a Ucrânia no começo Apenas deixaram a Ucrânia debilitada E se a lança aliás com o Ocidente Jair Madávita aí Com prova da estratégia Sim Só que daí O que o Ocidente faz? Começa a pegar E ter uma política De escala beligerante Que é uma provocação A Rússia Que a Rússia não ia pegar E fazer essa merda aí Só queria pegar E deixar os caras ali Como paizinho satélite Buffer Pra tu não ter Tipo uma fronteira direta Entre a Utaia e a coisa E o pessoal faz o que? Não A Rússia insiste Em colocar o país deles Perto das nossas bases militares Olha que filha da puta Que esses russos são Não estou falando Que a Rússia é santinha Só que eles tinham Uma estratégia clara E era tipo Vamos pegar E fazer um monte de republiqueta aqui Que vai ser um pouquinho Pro-Rússia Vai ser ambivalente E não vai feder Não vai encher o nosso saco O que o pessoal fala? Não, a gente vai fazer isso aqui e feder Né? É isso? A Rússia civil da Ucrânia Começou justamente em 2004 Subtagnada Pro-Uê do país E o pessoal do leste ucraniano Odiou isso Sim E daí tu tem uma outra coisa Tu teve o conflito Que o pessoal fala Que a Rússia O pessoal vem com essa aqui A Rússia quer a expansão Completa da Ucrânia Em 2014 2016 2017 Deu a treta lá da Crimeia A Ucrânia Não tinha exército Basicamente Não como está agora Né? Não tinha quase nada Cara, seria a coisa mais fácil Do mundo anexar a Ucrânia inteira Se a Rússia quisesse Coisa mais fácil do mundo Por que que não fez? É tipo Aqui a narrativa Que a Rússia não tem Como tu entrar num acordo Isso é a narrativa Dos atlantistas Que querem guerra total Até o último russo Entendeu? Essa é a narrativa Se tu for ver Não foi guerra total Quando houve o último conflito Anterior é esse daí A União Soviética Ó Tá sendo dito aqui A União Soviética Não pôde colocar mísseis em Cuba Sem causar um escândalo Mas a OTAN pode fazer exército Com mísseis na Estônia Sem problemas É, e também teve a treta Que eles pegaram e avançaram Colocaram mísseis na Turquia Ou estavam querendo Não lembro direito Pegaram os países dos Balcãs Mas como os países dos Balcãs A Rússia tem uma vantagem estratégica Que eles conseguem fechar Uma das únicas passagens Porque quem não Quem é jogador de Europa Universal Os Crusader Kings Hides of Fire Essas coisas E já viu aquela região desgraçada Sabe que é pântano Pra todo canto Então tu não consegue avançar Uma coluna ali pra dentro fácil E se o pessoal segurar O Báltico Segurar o mar E fechar a entrada por terra Matou aqueles três paizinhos ali Matou a Estônia Matou o sonho do Hyde Sim É Hyde Sim Você está recomendando O pessoal colocar coisa do lado Num país imperialista e expansionista Vai dar certo Não, mas Mas você está perseguindo o Hyde Ele também está sugerindo Que você coloque na Geórgia Na Geórgia Geórgia faz fronteira com o que? É tipo o jornal que soltou hoje Ai Porque essa represa que estourou Pode ser a Chernobyl da Rússia Tipo Equivalente Desculpa Chernobyl da Ucrânia E eu olhei assim Chernobyl fica onde mesmo? Quem não sabe Chernobyl fica na Ucrânia Fica pertinho de Kev Esse acordo não existiu formalmente Não tem como existir formalmente Porque houve a dissolução da Da USS Só que a ideia da OTAN Era pegar e colocar Ela em xeque Né Era pegar e deixar os soviéticos Fora da Europa Conter o avanço do comunismo Daí o que o pessoal fez Quando caiu o negócio? Dissolveu? Não Manteve Contra a Rússia É tipo É simples cara Ah nós vamos fazer aqui Uma vaquinha Para o churrasco Daí a gente decide Daí não vai ter churrasco E não vamos fazer mais churrasco Então eu vou ficar com dinheiro Faz sentido? Não façam Tem que devolver o dinheiro A gente está fazendo aqui Uma aliança defensiva Contra os soviéticos Porque estão muito grandes Já em compasso a Polônia Hungria Ucrânia Moldávia Um monte de paizinho Um monte de republiqueta Ali dos Balcãs Tipo Latávia Estônia Lituânia Né Daí cai esse negócio E libera O que a gente vai fazer? Dissolver? Manter como está? Não A gente vai expandir Vocês entendem o problema Que eu estou dizendo? É tipo É o subterfúgio Cara Vocês estão caindo na propaganda Entendeu? Mesmo que Ah mas o acordo Não foi formalizado Essa porra tinha que ser extinta Começa por aí É simples Fora soldado Ucrânia Aparece que está no meio De um massacre Cara Já estava tendo treta Nessa região aí Faz tempo Se vocês são pessoas Como eu Que algumas vezes Pega e resolve Ver o que que merda Que está acontecendo no mundo E tu vê o pessoal Lá dessa região Sendo crucificado E tocado fogo Pelo batalhão de Azov Que não é nazista Só usa toda a cronografia Tem todas as skins Mas não é nazista Tá bom Eles não são nazistas Eles só São incompreendidos Né E seguem sendo incompreendidos Porque eles sabem Muito bem que estão usando O Ah e o E sabe porque Aparece de vez em quando O soldado do batalhão de Azov Tatuado com uma suástica Mas isso daí é só É só um erro de tradução Porque eles usam Alfabeto cirílico Entendeu? Então não presta atenção Por se puxa oficializar A guerra no papel A Rússia entra numa Economia de guerra Você acha que a Rússia Consegue sair da guerra de atrito E voltar pra guerra de manobra? Não sei Só sei que a estratégia Dos elensos De tentar tomar A crimeia no Blitzkrieg Foi incrivelmente estúpida Detalhes antes Dos vídeos de batalhão de Azov Fazendo barbaridade na guerra Sumiram todos Sim A maioria deles sumiu Impossível achar Mas acompanha alguns casos É A maioria deles sumiu Tu só acha Cara Hoje em dia tem que usar Muito o Thor Pra tu conseguir Achar e olha É um saco Achar um troço desse E o risco que tu tem De pegar e nuca Teu PC é alto Mas eu acompanhava isso aí Faz muito tempo Cara O pessoal cobria É só tu pegar Wayback Machine Do que o pessoal cobria Elas de corrupção Coisas do gênero Na Ucrânia O pessoal tirou Todos esses documentos aí Todas essas notícias Piada com o russo Que foi morto Por um tubarão no Egito É cara O maluco é doente O maluco tem uma cabeça Coletivista Ele acha Porque o estado Fez uma coisa Todo russo fez uma Ele acha Sabe aquela O estado somos nós É por isso que ele fala Nós o povo ucraniano E ele acha que os russos São tipo o estado russo Eles acham que a população russa E o estado russo É a mesma coisa Se tu duvidar Ele acredita Que na Coreia do Norte O Kim Jong-un tem 100% De aprovação Se tu duvidar Ele acredita Tu nunca sabe Que ele pode tirar isso Vai pra academia com raiva Sim Hoje o treino vai render perna Cara vou voltar aqui Com a coxa mais larga Que o meu tórax Vou lá fazer academia Com sangue nozóio Só vou comer Os 10 ovos Que eu preciso comer E deu